Eles são os assassinos em série mais famosos do mundo. Foi o maior número de mortes atribuído a um único assassino em série na história norte-americana. O problema é que garotos americanos estavam matando garotas americanas. Mas o que os levou a cometer seus crimes hediondos? As vítimas haviam sido abertas e seus órgãos haviam sido removidos. Foi a natureza. O pai dela cometia abuso sexual. Ele foi o homem mais demente que conheci na vida. Ou foi algo cultivado. O pai então quebrou os dedos da mãe um por um na frente dos filhos. Dementes Richard Trenton Chase. Um assassino com sede de sangue. Ele ficou conhecido como o vampiro de sacramento. Ele queria explorar o corpo. Ele queria beber todo o sangue dela. Um homem que matou e mutilou discriminadamente. A maioria dos assassinos em série não mata aleatoriamente. Causou terror numa comunidade. No bairro todos ficaram muito perturbados. Já se falava em comprar armas. E pôs à prova os policiais. Eu já tinha posto na cabeça que se o garoto estivesse lá, eu ia matar o Chase. Mas seria Richard Chase um assassino nato ou um produto do meio? Sacramento, Califórnia. Richard Trenton Chase nasceu em 23 de maio de 1950 na cidade de Sacramento. Em muitos aspectos, sua infância foi comum. A família era considerada uma típica família problemática da década de 1950. É claro que havia algumas discussões, um pouco de maus tratos, mas nada daquilo era fora do normal para aquela época. Muitas vezes, na época, as crianças apanhavam o que era considerado um jeito de disciplinar os filhos. Aparentemente, não houve maus tratos físicos graves. Parece que não houve sérias dificuldades, além das brigas dos pais e disciplina típica da época. No entanto, um aspecto da infância de Chase dava uma ideia do que viria pela frente. O menino gostava de maltratar e matar gatos. Torturar animais é uma fase pela qual a maioria das crianças normais passam. A razão desse aspecto ser relevante em relação a assassinos em série é que a maioria das crianças, à medida que desenvolve uma consciência através do relacionamento com animais, passa a entender que está machucando o animal. Naturalmente, se a pessoa continua a torturar, a mutilar animais, é porque ela não desenvolveu a consciência da maneira que as crianças normalmente desenvolvem à medida que crescem. No entanto, Richard Chase frequentou a escola local e, pelo menos por um tempo, era considerado bem vestido e, até certo ponto, capaz de conviver com os colegas. Bom, em outras palavras, ele não se comportava de forma completamente esquisita, só em certos aspectos, quando ele era criança. Durante o ensino médio, em meados da década de 1960, Chase começou a usar drogas. Consumia maconha e LSD. Ele começou a usar doses extremamente altas, não só de maconha, mas também de outras drogas. As drogas podem levar alguém a perder o controle? Será que a pessoa, assim do nada, pode se tornar psicótica sem ter alguma doença subjacente? A tendência é afirmar que, se não fosse preciso haver certa vulnerabilidade ou sensibilidade, todas as pessoas que tomaram LSD, nesse país e no resto do mundo, seriam, com toda certeza, assassinos em série. Isso faz crer que ele tinha dificuldades não manifestadas, mas isso poderia ter desencadeado os assassinatos? Por si só, não. Junto com o crescente uso de drogas na adolescência, Chase desenvolveu um problema físico. Ele descobriu que havia uma diferença entre ele e seus companheiros. Embora não sentisse atração por mulheres, ele não era capaz de conseguir ter uma ereção. Ele começou a achar que, como se sabe, o sangue deve entrar no pênis para ele ficar ereto. E que, se ele obtivesse sangue de uma fonte externa, como se fosse um suplemento, aquilo poderia funcionar. Após os 20 anos, o comportamento e as crenças de Chase foram se tornando cada vez mais bizarros. Ele achava que estava sendo envenenado, que havia ossos crescendo na parte de trás da cabeça dele, que seu estômago estava de cabeça para baixo e sua artéria pulmonar havia sido roubada. E sentia muita dor física. Evidentemente, era a imaginação dele. Ele começou a procurar formas de aliviar a dor. Começou a matar pequenos animais e a usar o sangue deles e partes do corpo. Chase foi internado no hospital psiquiátrico Beverly Manor, onde, por causa de seu comportamento radical, os outros pacientes o apelidaram de Dracula. O que o Chase agora estava fazendo coisas com pequenos animais, animais e as crenças, matando e bebendo a sua vida. Ele precisava de cuidado extensivo. Ele não recebeu tão cuidado como ele deveria ter. Apesar da preocupação de alguns funcionários, Chase foi liberado para ficar sob a guarda de seus pais, que haviam se separado. Seu comportamento perturbador não se alterou. E, inclusive, ele chegou a matar um gato na presença de sua mãe. Uma vez, a mãe dele chegou e o viu destroçando um animalzinho e esfregando o sangue no rosto, coisas desse gênero. E ela não reportou o fato. Mas matar gatos foi só o começo para Richard Chase. Eu acredito que um dos acontecimentos interessantes em relação ao caminho que Chase percorreu para se tornar um assassino em série ocorreu em agosto de 1977 em Pyramid Lake, uma reserva indígena. Pyramid Lake, Nevada, a 320 quilômetros de Sacramento. Numa patrulha de rotina, guardas da Agência de Assuntos Indígenas encontraram uma picape atolada na areia. Ao examinar o interior do veículo, descobriram algo chocante. Na picape, havia muitas manchas de sangue, rifles e algo macabro, um balde. E dentro do balde, um fígado. Evidentemente, diante daquilo, ficaram imaginando se havia ocorrido um homicídio. Os guardas examinaram a área com binóculos. Eles tentaram descobrir o responsável por aquela cena pavorosa de carnificida. A cerca de um quilômetro, numa pedra, eles obstaram um vulto nu, que imediatamente correu na direção aposta. Ele estava totalmente nu, com sangue espalhado pelo corpo. Presumiram que ele devia ter matado alguém e por isso o prenderam. O homem se identificou como Richard Trenton Chase, de 27 anos, de Sacramento. Ele afirmou que o sangue no seu corpo e no interior do veículo era dele próprio. Com Chase detido, o fígado e o sangue foram testados. Eles eram de uma vaca. Chase foi solto sem acusações. Então, no fim de 1977, depois de anos matando animais, Chase passou a jogar mais pesado. Num bairro calmo de subúrbio na zona leste de Sacramento, Ambrose Griffin, de 51 anos, caiu morto de repente. A primeira coisa em que sua mulher pensou foi um infarto. A verdade era bem mais sinistra. O tenente Ray Biondi era chefe do departamento de homicídios da cidade na época e cuidou do caso. Avenida Robertson, Sacramento. Em dezembro de 1977, aqui era a casa de Ambrose Griffin. E como dá pra ver, este bairro de classe média é muito tranquilo. O Sr. Griffin estava descarregando as compras do carro e estava andando em direção à porta quando passou um carro na rua e alguém atirou nele daquele carro. E ele morreu no próprio jardim. Não havia nenhum suspeito evidente. Nós fizemos uma investigação para saber por que alguém queria o mal do Sr. Griffin. E praticamente não havia indícios. Frank Davidson foi o agente da investigação criminal chamado a cena do crime. Bom, não havia muita coisa na cena do crime para coletar como prova. Mas no dia seguinte acharam dois cartuchos ali no meio da rua. Imaginamos que havia sido um ataque aleatório. Alguém que queria matar uma pessoa qualquer em frente à casa dela. Nós achamos que havia sido algum moleque atirando em algum poste de luz. Ninguém achou que fosse o Richard Chase. A arma do crime havia sido disparada mais vezes. Aparentemente de forma indiscriminada. Não é comum porque a maioria dos assassinos em sério usa as mãos. Eles não usam armas com tanta frequência. Podem até ter armas, mas não costumam usar para matar. Essa era uma coisa incomum nesse perfil. Richard Chase havia tirado uma vida humana pela primeira vez. O assassinato de Ambrose Griffin foi apenas o começo de uma matança indiscriminada que chocaria profundamente a cidade. Em dezembro de 1977, o assassino em série Richard Chase cometeu seu primeiro assassinato de que se tem notícia. Ao atirar em Ambrose Griffin de 51 anos, que levava as compras para dentro de casa no subúrbio de Sacramento. Imaginamos que havia sido um ataque aleatório. Alguém que queria matar uma pessoa qualquer em frente à casa dela. A natureza aparentemente aleatória do crime deixou os detetives com poucas pistas. Nós achamos que havia sido algum moleque atirando em algum poste de luz. Ninguém achou que fosse o Richard Chase. Em janeiro de 1978, Chase mais uma vez apresentou um comportamento desconcertante. Moradores da Zona Oeste de Sacramento começaram a registrar queixas de um ladrão que entrava nos quintais e casas. Em uma residência, um intruso desgrenhado foi interpelado e expulso do local. A casa estava um pandemônio. Chase havia urinado em uma gaveta de roupas de bebê e defecado numa cama de criança. É o comportamento de alguém que quer declarar seu controle sobre aquele ambiente específico, aquela casa específica que ele invadiu. É o comportamento de um homem que está demonstrando seu desprezo por pessoas que moram ali. Em última análise, ele não está pensando com clareza, não está pensando racionalmente. Em 23 de janeiro de 1978, Chase atacou mais uma vez. Dessa vez, não foi meramente sair atirando de um carro. Wayne Aire, detetive principiante, foi incluído na investigação. Eu tinha acabado de ser promovido a detetive e tinha sido designado para a delegacia que trabalhava principalmente com contravenções. Fazia uns, talvez, quatro ou cinco meses que eu era detetive. Pouco tempo, nós recebemos um chamado para a cena de um homicídio em Tilegaway. Nós fomos informados que a vítima tinha sido encontrada em casa e, aparentemente, ela havia sido morta a tiros e aberta com uma faca, para não dizer massacrada. Ray Biondi, o chefe do departamento de homicídios, foi um dos primeiros a chegar à cena do crime, onde avistou imediatamente um sinistro cartão de visita. Antes de entrarmos na casa, avistamos uma bala calibre .22 não deflagrada na caixa de correio. Mas ele nunca estaria preparado para o que veria dentro da casa. Eu entrei pela porta da frente. Havia lixo esparramado pelo chão e uma marca de arrastamento muito evidente que ia da sala até o quarto principal. Lá, Teresa Wally estava no chão. Ela havia sido morta e mutilada. A região do abdome havia sido aberta. A roupa havia sido levantada, cobrindo o tórax. As pernas estavam abertas, sem roupas de baixo, como se fosse um estupro ou coisa assim. Ele havia feito uma incisão diagonal na barriga dela e, aparentemente, havia revirado os intestinos de outros órgãos. Foi um homicídio pavoroso, porque, como ela estava grávida, além de matá-la, ele matou a criança, que estava no seu ventre. Então, eu achei um copinho de iogurte usado de papel com marcas, com marcas em zig-zag. Aparentemente, ele havia bebido o sangue dela ou feito alguma coisa usando aquele copo. Aquela cena incomum era diferente de tudo o que aqueles agentes já haviam visto. Naquela época, pensamos que estávamos lidando com um psicopata, obviamente pela maneira como ele mutilou os corpos. Eu já estive em muitas cenas de homicídio. Eu tirei muitas fotos e foi o mais estranho que eu já vi. E que muitos outros já viram também. Não é todo dia que alguém abra uma barriga, removendo intestinos e tudo. A cena do crime apresentava sinais do que o FBI recentemente começou a classificar como assassino desorganizado. Ele era do tipo desorganizado, que comete crimes do tipo desorganizado. Crimes que não têm lógica, que refletem pouco planejamento, que refletem raiva, que refletem elementos que possam ser lidos pela pessoa que está investigando o crime. A primeira vítima de Chase foi morta a tiros e deixada onde caiu. A mutilação de Teresa Wallin indica uma drástica intensificação da violência. Com certeza, aqui temos o primeiro exemplo humano do que Chase vinha fazendo com animais já havia muito, muito tempo. Teresa Wallin foi efetivamente mutilada. Ele removeu os órgãos dela, os examinou, fez experiências com eles. Mas é preciso lembrar também do que sabemos sobre a juventude de Chase. Ele tinha disfunção erétil e, embora pudesse ter atração sexual por mulheres, ele não podia expressar isso de nenhuma maneira normal. Assim, a forma como ele manifesta a atração está relacionada com o quanto o corpo foi maltratado. Ele tem curiosidades sobre os órgãos internos, assim como os seios, assim como a vagina. E a forma como ele expressa essa curiosidade é profanando e destruindo. É uma característica bastante comum aos assassinos em série. Certamente não é exclusiva dele, porque eles não têm emoções humanas. Por isso, para eles, um ser humano morto pode representar apenas um objeto com o qual se pode fazer experiências muito parecido com os animais que são usados em laboratório. Eles demonstram uma curiosidade em comum, quase infantil, em relação à vítima, que frequentemente tratam como se fosse apenas um pedaço de carne para fazer experiências. Com um assassino psicótico à solta, os detetives precisavam agir rápido. É sempre uma corrida contra o tempo. Num caso de homicídio, as primeiras 24 horas são decisivas. Durante as 72 horas seguintes e depois a coisa começa a esfriar, surgem dificuldades. Todas as pistas, as testemunhas vão aparecer se você localizá-las e bater na porta delas durante as primeiras 72 horas. Fui de porta em porta, falei com todo mundo, batia na porta para ver se alguém tinha visto alguma coisa e realmente um dos vizinhos tinha visto Richard Trenton Chase. Na época, não sabíamos quem era, mas ele descreveu o homem branco e a roupa que ele estava vestindo, quando atravessou a varanda da casa dele, em direção à casa de Teresa Walling. A notícia do crime se espalhou e com ela o medo. A notícia chegou aos jornais no dia seguinte e no bairro todos ficaram muito perturbados. Já se falava em comprar armas. Acho que a natureza desse caso foi a sua natureza horrenda. A vítima, Teresa Walling, estava levando o lixo para fora. Ela estava grávida. Ela foi morta a tiros e estripada. Eu vi a foto dela morta e o... O medo estampado em seu rosto. Até hoje não me sai da cabeça. O que os moradores e detetives de Sacramento não perceberam foi que Chase estava prestes a atacar novamente. Desta vez com mais ferocidade ainda. Em janeiro de 1978, o assassino em série Richard Chase havia agido duas vezes nos arredores de Sacramento. Primeiro, os tiros misteriosamente disparados de um carro contra Ambrose Griffin, de 51 anos. Imaginamos que havia sido um ataque aleatório. Alguém que queria matar uma pessoa qualquer em frente à casa dela. Depois, o chocante assassinato de Teresa Walling, grávida de três meses. Ela havia sido morta a tiros e aberta com uma faca. Para não dizer massacrada. Eu achei um copinho de iogurte usado. Aparentemente, ele havia bebido o sangue dela ou feito alguma coisa usando aquele copo. O medo se espalhou pela comunidade, que mobilizou uma grande força-tarefa para encontrar o assassino antes que lhe agisse novamente. E no bairro, todos ficaram muito perturbados. Já se falava em comprar armas. Em 27 de janeiro de 1978, Ray Biondi, chefe do departamento de homicídios, recebeu um chamado. Mais três corpos haviam sido encontrados. Mellenwood Drive, Sacramento. Quando eu entrei naquela casa, na Marriott, ficou claro que havia acontecido alguma coisa muito parecida com o assassinato de Teresa Walling, na Tioga Way. Na sala estava Daniel Meredith, morto com um tiro na cabeça, executado provavelmente no local onde se encontrava. Eu entrei em um dos quartos e encontrei Evelyn Myrott. Ela havia sido morta e mutilada. Seu abdômen havia sido aberto. Eu não havia notado antes, mas então eu vi do outro lado da cama, estava o filho dela de cinco anos, também morto com um tiro na cabeça. Havia uma banheira cheia de água com sangue e a casa inteira parecia um matadouro. E havia cartuchos calibre 22. Nós estávamos muito seguros de que o assassino era o mesmo. Havia semelhanças com o crime de Tayogu Way. As vítimas haviam sido abertas e alguns órgãos tinham sido removidos, bem como o sangue. A vítima do sexo feminino havia sido sodomizada dessa vez. Na juventude, Chase havia tido problemas sexuais, mas alguma coisa havia mudado. Não é uma coisa em comum assassinos em série terem disfunção erétil, embora muito frequentemente eles consigam ter relações sexuais quando a vítima está morta. Alguns assassinos em série concentram-se no ato, outros concentram-se no processo, focam aí quando é no ato, a necessidade psicológica de matar do assassino já é satisfeita com certeza com a morte da vítima. O assassino não faz nada com o corpo da vítima porque ele já conseguiu o que queria. Quando o foco é no processo, é muito comum o assassino em série passar algum tempo com o corpo da vítima. E isso foi o que aconteceu, como realmente o Chase fez com Teresa Rowling e Evelyn Merrot. Ele quer explorar todo o corpo, ele quer beber o sangue dela. Ele quer se relacionar sexualmente com o corpo e quanto mais tempo ele passar com a vítima, mais tempo ele vai conseguir prolongar a sua satisfação sexual e alcançar o seu objetivo. Com todas as semelhanças deste caso com o assassinato de Teresa Rowling, a polícia se defronta com algo novo e urgentíssimo. Sabe-se que havia um menino de um ano e dez meses na casa. Mas ele não foi encontrado em lugar nenhum. Era urgente. O que realmente nos preocupou foi que David Ferreira, um garotinho de menos de dois anos, havia desaparecido. A polícia e o público foram mobilizados à procura da criança. Nós tínhamos muitos voluntários entre cidadãos e o pessoal do departamento tentando encontrar o bebê. Mas, dada a natureza aleatória dos crimes, havia poucas pistas e o terror na comunidade foi aumentando. Ninguém sabia quem seria o próximo, inocente morto e mutilado na própria casa. A maioria dos assassinos em série não mata aleatoriamente. Eles têm um padrão, geralmente seguem um padrão de vítimas, mas não necessariamente um método. Mas aquele era um indivíduo que matava indiscriminadamente. A polícia continuou investigando no bairro e ficou claro que o assassino havia sido visto. As pessoas diziam que haviam visto um homem de aspecto estranho. Ele era um homem branco, cerca de um metro e oitenta, usava uma parca cor de laranja, cabelo muito despenteado, muito magro, escoálido e espiava o interior das casas. Mesmo com uma boa descrição do suspeito, as autoridades estavam com dificuldade para identificá-lo. Outros homens brancos haviam sido vistos. Na faixa dos 20 anos, cabelos compridos. Mas naquela época era comum, era a época dos hippies. Cabelo comprido era a moda. Bom, naquele tempo, todo mundo tinha cabelo comprido, era a moda. Foi quando os detetives deram sorte. Uma ex-colega de colégio de Richard Chase viu um retrato falado do suspeito. Ela se lembrou de um encontro que teve no centro comercial Town & Country, no dia do assassinato de Teresa Walling. Centro comercial Town & Country, Sacramento. A mulher tinha visto um sujeito completamente sujo. Cabelo comprido, manchas de sujeira e um olhar vazio. Bom, resumindo, um cara muito estranho. Ela havia estudado com ele, mas, incrivelmente, não o reconheceu. Ele foi falar com ela. E, claro, ela ficou meio assustada por causa do aspecto dele. Ele perguntou se ela se lembrava de um sujeito do colégio que tinha morrido de acidente de moto. E ela perguntou, mas quem é você? E ele respondeu, Richard Chase? Ela ficou tão assustada com ele que entrou no carro, travou as portas e foi embora. E não lembrou mais da história até ver o retrato falado uns dias depois. O detetive Wayne Irie ficou encarregado de interrogar a testemunha. A Nancy Holden me disse que achou que ele estava com sangue nas mãos. A investigação de antecedentes revelou o passado de Chase. Inclusive, o estranho incidente em Pyramid Lake, o endereço do suspeito. Com os ânimos exaltados, os detetives partiram para confrontar o suspeito da morte de cinco pessoas e do sequestro de um menino de um ano e dez meses. Quando saímos, o detetive Roberts, eu, Ken Baker e eu estávamos convencidos de que Richard Chase era o assassino. Eu já tinha posto na cabeça que se o garoto estivesse lá, eu ia matar Chase e pronto. Um policial não deve ter esse tipo de pensamento, mas o cara era bizarro. É isso, a gente ia executar o cara ali mesmo. Mate a Vila, Sacramento. Quando chegamos ao conjunto habitacional, estacionamos aqui no pátio e entramos para falar com a administradora. Ela confirmou que ele estava no apartamento 15. Então, os detetives Baker, Roberts e eu batemos na porta do apartamento 15. Ninguém atendeu. Batemos, batemos e nada. Tinha um apartamento vago ao lado do dele. O Ken Baker entrou para escutar pela parede e dava para ouvir o movimento dentro do apartamento. Nós não tínhamos um mandado para entrar no apartamento. Não tínhamos uma ordem de prisão. Então, pedi a Bill Roberts para ir de novo à administração, ligar para o Rei Bionde, o nosso supervisor. E pedir orientação. Éramos todos novatos, entende? Enquanto aguardavam notícias do supervisor, os detetives mudaram de lugar. O silêncio levou Chase a acreditar que eles haviam desistido da busca. O Chase pensou, de fato, que a gente havia ido embora. Ele saiu com uma caixa cheia de trapos. Quando ele me viu, saiu correndo. Eu corri atrás dele e ele olhava para trás. Ele chegou aqui no 14. O detetive Baker estava aqui. Acertou a cabeça dele. O Ken o derrubou. E nós pulamos em cima dele para segurá-lo. O Inayri e seu colega estavam atracados violentamente com um homem que havia matado e mutilado indiscriminadamente. E ele estava armado. A arma estava num coldre sobre o peito dele embaixo do casaco. Eu saquei o revólver e encostei na orelha dele. Falei que se ele não parasse de resistir, estourava os miolos dele. Ele continuou resistindo e foi aí que eu descobri que eu não era como ele. Mesmo acreditando que seria um tiro bom, um tiro justificado, eu não consegui matá-lo. E teria motivo se matasse. Por que uma pessoa normal, inclusive da polícia, não é como essa gente? Ele é um assassino cruel e nós não somos. Os detetives finalmente conseguiram dominar o suspeito sem um único tiro. Chase foi levado preso e os detetives entraram no apartamento 15 à procura de David Ferreira, um menino desaparecido. Quase todas as superfícies do apartamento estavam cobertas de sangue. O sofá coberto de sangue, a bancada da cozinha, a pia, o banheiro, o tapete. Havia coisas estranhas em potes da geladeira. Num liquidificador havia algo que parecia ter sido órgãos de animais ou pessoas. Parecia ter sido batido com Coca-Cola. Mas a criança desaparecida não estava em lugar nenhum. Em 28 de janeiro de 1978, o assassino em série Richard Chase foi detido enquanto tentava fugir de seu apartamento em Sacramento. Ele havia deixado um rastro de assassinatos e mutilações com cinco mortos e David Ferreira, uma criança de um ano e dez meses, desaparecida. A busca em seu apartamento revelou provas de sua culpa. Quase todas as superfícies do apartamento estavam cobertas de sangue. O sofá coberto de sangue, a bancada da cozinha, a pia, o banheiro. Num liquidificador havia algo que parecia ter sido órgãos de animais ou pessoas. Mas não havia sinal da criança desaparecida. Por ter sido o detetive que fez a prisão, Wayne Aire foi o primeiro a interrogar Chase. O interrogatório, ele admitiu ter matado cachorros. Eu usei todos os truques que eu conhecia, mas ele não admitiu ter matado pessoas. Então, eu me virei para arrumar as fotos e... Quando eu virei para o outro lado assim, a cabeça dele estava bem aqui, junto ao meu ombro. Me assustei. O que eu fiz? Virei a cabeça, ele estava ali. O que está fazendo aí? Pronto, acabou. O cara se calou ali mesmo. Hoje, com mais experiência, eu acho que... Se tivesse posto o braço sobre os ombros dele, eu vi as lágrimas nos olhos dele. Ele teria cedido e confessado. Acredito nisso de coração. Wayne Aire não havia conseguido uma confissão. Nem informações sobre o paradeiro do menino David Ferreira. Junto com os detetives, o promotor público Ronald Tockterman participou da rodada seguinte de interrogatórios. Algumas respostas indicavam que ele estava delirando. Ele disse que tinha gente atrás dele, que eram nazistas ou italianos. Ficava repetindo essas coisas. Quando ele foi advertido, disse que queria um advogado. E eu me lembro que eu intercedi e disse, bom, teoricamente ele tem o direito de se recusar a responder. Nós devemos parar o interrogatório agora, mas eu persisti, porque naquela altura o menino continuava desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. Eu o interroguei, mas o fato é que ele não estava colaborando. Ele não estava nada acessível. Demorou quase dois meses para o paradeiro do menino ser finalmente descoberto. Igreja Metodista Arcade, Sacramento. O que aconteceu é que o zelador da igreja descobriu o corpo em uma caixa de papelão nesse espaço entre as construções. O corpo estava bem decomposto. Ele havia sido decapitado, mas os restos mortais e as roupas estavam na caixa. Então foi esse o desfecho, depois de meses e meses procurando o corpo. Richard Chase havia tirado a vida de seis inocentes. Em 1979, ele foi julgado por todos esses crimes. O advogado de defesa, Ferry Salemi, entrou com uma petição de insanidade. O caso de Richard Chase era de doença mental. Ele tinha 27 ou 28 anos quando eu o conheci na prisão. Isso foi um dia ou dois após sua prisão. Eu formei minha opinião rápido. Não sei em quanto tempo, mas é a pessoa mais louca que eu já vi. A promotoria, entretanto, estava convencida de que Chase tinha noção de certo e errado quando cometeu os assassinatos. E, portanto, era tecnicamente sã aos olhos da lei da Califórnia. O material encontrado na casa dele era extremamente incriminador. E eu me lembro de, no julgamento, ter usado a abordagem de que não seria um grande desafio convencer um júri de que havia sido ele o assassino daquelas pessoas. O desafio seria convencê-los de que ele estava legalmente sã quando matou as pessoas. E que a pena apropriada, quando chegasse a hora de decidir, seria a morte. No banco dos réus, Chase admitiu ter bebido o sangue das vítimas e que havia decapitado o menino para obter mais. Ele disse que acreditava que era terapêutico. O insano não conhece a natureza do que faz. Ele não entende a natureza do ato que cometeu e também não sabe distinguir o certo do errado. A maioria das pessoas que fazem essas coisas é de ondas, sabe que está fazendo algo errado. E, portanto, o público costuma pensar que quem é capaz de fazer uma coisa dessas é louco. Mas não. Ele pode ser cruel, mas não é louco. Ele fez muitas coisas para encobrir os crimes. Ele fez muito para impedir que a polícia o encontrasse. Ele negou ter matado as vítimas quando interrogado. Tudo isso indicava que ele sabia que o que tinha feito era errado. E houve muitas outras coisas que indicaram o mesmo. Ele fez muitas coisas que, segundo a promotoria, mostram o que ele estava pensando. Por exemplo, ele andava com nuvens de borracha para se proteger. Mas também, por outro lado, ele nunca, nunca se lavava. As pessoas ouviam com sangue o tempo todo. Ele nunca cortou o cabelo. Ele nunca parecia tentar esconder a sua aparência. Ele nunca se importou com a aparência. E esse é o outro lado da moeda. Mas será que o júri o consideraria insano? A diferença entre a vida e a morte. Em maio de 1979, veio o veredito. Em 10 dias, Richard Chase vai ser levado do júri aqui para a prisão de São Quentin, onde ele vai ser casado em Roma. Richard Twenton Chase foi considerado culpado de homicídio doloso e sentenciado à morte. Mas o que teria levado Chase a cometer esses crimes? Ele era um assassino nato? Ou algum fator de sua educação teria causado tudo isso? Se ele sofreu maus tratos, deve ter sido seu pai com a cinta, por alguns de seus atos chocantes. No entanto, eu devo dizer que isso nunca enlouqueceria ninguém. A crueldade real e a humilhação constante contra jovens verdadeiramente brutalizados são fatores importantes que levam uma pessoa em direção a um futuro de violência ou crime, mas não tornam uma pessoa esquizofrênica. Se Chase não sofreu maus tratos, a negligência seria a origem de seu futuro como assassino em série? Esse homem era um esquizofrênico. Um esquizofrênico paranoico e para mim é uma tragédia ele não ter recebido ajuda que o teria impedido de matar outros seres humanos. O que me assusta em relação à mãe é que quando ele bateu na porta e ela ouviu um barulho e ele estava lá com um gato morto e estava com o sangue espalhado nele todo, ela não fez nada. Sinceramente eu acho que quando alguém começa a torturar animais regularmente está simplesmente aprendendo que é capaz de fazer isso. Uma pessoa se torna insensível à dor de um outro ser que está nas suas mãos. Logo, ele se socializa imaginando que o seu comportamento é aceitável. E é um pequeno passo para descobrir que ele é capaz de ter o mesmo tipo de comportamento não só com animais, mas também com outros seres humanos. Eu acho que a melhor maneira de entender Chase e de um ponto de vista diagnóstico é que ele era esquizofrênico e que sofreu uma séria crise emocional na adolescência por causa do agravamento do seu potencial genético por essas drogas psicotominéticas ou alucinógenas. Nenhum ser humano é imune à bagagem genética que carrega, nem aos efeitos que o meio tem sobre ele. Será que ele tinha uma mutação genética despertada pelo histórico familiar, pelas drogas e pelas decepções que teve nos relacionamentos? Evidentemente, ele deve ter nascido para matar, mas quais fatores colaboraram com a mudança na sua adolescência quando tudo no cérebro se modifica? Essa resposta nós ainda não temos. Em 1980, na penitenciária de San Quentin, Richard Twenton Chase se suicidou. Versão Brasileira Tempo Filmes São Paulo Legenda Adriana Zanotto